Fala pessoal, hoje eu tô muito animado, muito animado. Afinal de contas, a gente tá começando uma nova temporada do Resenha. É, é sempre bom a gente estudar a Bíblia, inclusive com a sua companhia, com a sua presença, e a cada nova temporada a gente tá muito melhor do que antes, e ó, dessa vez não vai ser diferente. Já sabe qual é o tema dessa nova temporada? Sabe, sabe, sabe? Que rufem os tambores. É os tambores, não o celular. O livro de Tiago, é isso aí. Nos próximos três meses, a gente vai estudar tudo a respeito desse livro. Vamos nessa comigo? Como sempre fazemos o início de cada temporada, a gente vai começar entendendo melhor o contexto desse livro. A começar pelo autor. Afinal, quem foi Tiago? Na Bíblia nós encontramos três pessoas com esse nome. Dois deles eram discípulos, Tiago filho de Zebedeu e o Tiago filho de Alfeu, e o terceiro, Tiago, é um meio irmão de Jesus, e foi ele que escreveu essa carta. Curioso aqui de início, Tiago não acreditou muito no ministério de Jesus, mas depois da sua ressurreição, esse irmão não apenas se converteu, mas se tornou um grande líder da Igreja de Jerusalém e também no Conselho de Jerusalém. Tiago, ele tinha dois apelidos, anota aí. Ele era chamado de Tiago o Justo, por causa da sua vida justa, e também de Tiago Joelhos de Camelo. Sabia disso? Por causa de ele passar horas e horas em longas orações. De acordo com Paulo, Tiago foi uma das pessoas que viu Jesus depois de ele ter ressuscitado. Tiago morreu como Marte no ano 62 d.C. O historiador Joséfo diz que ele foi apedrejado por ordem dos Saduceus do Sinédrio, enquanto um outro historiador chamado Clemente de Alexandria e Egésipo escreveram que ele foi empurrado da parede do templo. De qualquer maneira, foi uma morte trágica. Ele foi assassinado por seguir a Cristo. Ele morreu como Marte. Outra curiosidade é que essa carta está escrita originalmente em grego. E o nome Tiago, em grego, é Yakobos, que é a tradução do nome judeu Yakov. Para não confundir muito a sua cabeça, a gente vai ficar chamando ele de Tiago mesmo. Combinado? Você trouxe a gente aqui nesse raciocínio filosófico, é verdade? Ou seja, é para parar e pensar mesmo. Esse livro tem estrutura de carta e ele, inclusive, é considerado a carta mais antiga do Novo Testamento. Ele foi escrito no ano 45 ao ano 48, mais ou menos, depois de Cristo, perto da época do concílio de Jerusalém, descrito lá em Atos capítulo 15. Sendo uma carta, ele tem um destinatário específico, que são os judeus cristãos espalhados pelo mundo, fora do seu país de Israel, no que eles chamam de diáspora. Eles foram dispersos, especialmente depois da perseguição que ocorreu em Jerusalém, após o apedrejamento de Estevão. Tiago é um livro extremamente prático. Ele não quer ensinar nada novo. O objetivo dele é falar sobre o estilo de vida, o lifestyle do cristão. Por algum tempo, a carta de Tiago foi muito mal vista e muito mal interpretada. Para você ter uma ideia, Martinho Lutero disse que ela era uma epístola de palha, ou seja, que deveria ser queimada. Era inferior, inclusive, às cartas de Paulo. Ele disse que ela não tinha nenhum valor evangélico. Eita nóis. Isso porque o livro de Tiago evidencia muito as obras, o que a gente tem que fazer, o que, para algumas pessoas, era considerado um desprezo ao evangélico. Mas a gente vai estudar ao longo desse trimestre, que não é bem por aí, não. A gente vai ver que Tiago não exalta as obras em detrimento da graça, de jeito nenhum. Ele apenas mostra a importância de uma graça que se transforma em ações de graça. Eu tenho uma frase comigo, Rosaneu. Se não mudar, não muda. Se continuar, continua. Podemos dizer que Tiago fala sobre cinco características de um cristão maduro, que eu quero conversar um pouquinho com você. No capítulo 1, ele diz que o cristão maduro é aquele que é paciente na provação. No capítulo 2, ele pratica a verdade. No capítulo 3, ele tem poder sobre a sua língua. No capítulo 4, ele é um pacificador. No capítulo 5, ele ora em meio aos problemas. Gostou desse resumo? Dá um print aí e compartilha com a sua classe. Hoje a gente vai focar no capítulo 1, onde Tiago fala sobre ser paciente no meio das provações. Ele diz, tende, por motivo de toda alegria, a passar-des por várias provações. Essa afirmação, ela soa até meio maluca, não é verdade? Como é que a gente pode ficar feliz enquanto a gente tá passando por sofrimentos? Esse cara é meio louco. Calma aí, calma aí que eu vou te explicar. Tiago não é insensível e não é sem empatia, não. Ele mais do que ninguém, ele sabia os desafios da vida de um cristão. Ele sabia o que era sofrer. Como um líder, como um representante, ele foi muito perseguido. Tanto é que ele acabou morrendo por isso. Tiago aqui está dizendo que as provações, elas são uma oportunidade para desenvolvermos a nossa fé. Com isso em mente, eu quero deixar para você aqui quatro conselhos práticos, quatro ideias e quatro dicas que Tiago dá para você vencer momentos de provação. Pega o papel, pega a caneta e anota aí, porque isso aqui se aplica a momentos de ansiedade, momentos com problemas financeiros, medo, traição, abuso, relacionamentos tóxicos e um monte de outras situações. Vamos aos quatro conselhos? Siga meus bons! Ah, antes dos conselhos, eu convido você a seguir a gente lá no Instagram. Já conhece a gente? Arroba Ele Interplay Oficial. Esse é o nosso canal. Durante a semana eu vou inclusive indicar alguns conteúdos extras para você se aprofundar nesse estudo lá no Instagram. Beleza? Arroba Interplay Oficial. Segue a gente lá. O primeiro conselho é você não focar no sofrimento. Tiago diz que as provações, elas nos ajudam a construir o nosso caráter. Quando a fela é testada por meio de provações, as fraquezas e as lutas, elas são frequentemente expostas, e assim a gente pode aprender a lidar com elas. Se você está passando por uma provação, lembre-se que ela pode ser usada para te deixar mais forte. Fique atento aos aprendizados que você pode tirar dessa situação. Foque no crescimento que esse desafio vai te trazer. Isso vai te dar um fôlego para poder superar esse desafio. Olhe sempre para frente. Talvez hoje não esteja clara a razão dos seus problemas, mas se você continuar olhando para frente, eu te garanto que amanhã você não estará no mesmo lugar. Segunda dica, quando você passar pelo sofrimento, peça ajuda. Se você está passando por uma provação espiritual, peça auxílio para Deus. Perceba que Tiago não fala para você pedir para Deus tirar o problema de você, mas para você pedir sabedoria para aprender a passar por esse problema. Muito se prende a uma busca de uma fórmula mágica para se livrar do sofrimento, mas isso não existe. Mais do que pedir para Deus tirar o sofrimento, temos que pedir sabedoria em meio ao sofrimento, para poder entender e aprender com ele. Nós também podemos buscar a sabedoria com outras pessoas. Busque aconselhamento de alguém que já passou por uma situação semelhante ou inclusive de um profissional da área, um psicólogo ou alguém que possa te aconselhar. Existem pessoas preparadas para te ajudar com seus problemas. Terceira dica, entenda que esse sofrimento vai passar. Você vai conseguir passar pelo sofrimento de uma maneira muito mais leve se você lembrar da sua verdadeira identidade. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Ele te ama tanto que o que ele mais deseja é ver você vencendo esse desafio e se tornando cada vez mais forte. Ele está pronto para te dar todo o apoio que você precisa e pode ter certeza que Ele vai te ajudar. Se você entende a sua identidade, você entende que Deus vai ajudar e que logo, logo tudo isso vai passar. Não seja como as ondas do mar que são levadas para onde o vento sopra. Se agarre na âncora que é Jesus. Esteja seguro sabendo que Ele nunca, nunca vai falhar com você. Além de sustentar você durante a tempestade, Ele te dá a bússola da sabedoria. Ele não vai dirigir o barco para você, mas Ele vai te mostrar a direção. No meio da tempestade, tenha fé de que logo, logo virá a calmaria. Não duvide, ok? 4. Transforme a sua dor em remédio Existe uma frase muito conhecida e muito sábia que diz que as suas cicatrizes serão cura para alguém. É incrível como as suas dores e sofrimentos podem te tornar bênção para outras pessoas lá no futuro. Depois que você sai de uma tempestade, você adquire experiência e sabedoria e pode ajudar outras pessoas a saírem de situações semelhantes. A sua dor pode se tornar um remédio que vai curar a dor de muitas pessoas. Nunca se esqueça disso. Quando você sai de uma aprovação, você mais do que ninguém tem capacidade para ajudar pessoas que estão passando por aquilo. Por isso, nunca se esqueça. A sua dor é medicina. Os seus problemas vão se tornar remédio que vão ajudar outras pessoas que vão passar por problemas semelhantes. E aí, gostou dessas quatro dicas? Escreve aqui nos comentários qual delas você acha que é a mais poderosa para te ajudar. Não focar no sofrimento, pedir ajuda, lembrar de quem você é ou transformar a dor em remédio? Escreve aqui nos comentários que eu quero ver o que você mais gostou. Resumindo, primeiro, a Carta de Tiago foi escrita para os judeus que estavam na dispersão e que sofriam perseguições. Segundo, a Carta de Tiago é um livro prático que trata sobre como deve ser a vida, o lifestyle do cristão. Terceiro, a Carta de Tiago mostra que as provações produzem perseverança. Quarto, a Carta de Tiago mostra que Jesus vai acabar com todo e qualquer sofrimento. Como diria o pastor Bulhão, Deus não te prometeu que nesse mundo você não teria dificuldade. Ele te prometeu que em meio ao vale da sombra da morte, Ele nunca te deixaria e Ele está aí, perto de você. Se você está passando por algum sofrimento, lembre-se, Deus está com você. Ele vai transformar isso em bênção. Não é Deus que manda os problemas, mas é Ele quem transforma os problemas em trampolim para nos levar para mais perto dEle. Se você está com alguma dor no coração, algum problema que você quer entregar para Deus hoje, junte-se comigo agora nessa oração, pode ser? Feche seus olhos e olhe comigo. Querido Deus, quero interceder por essa pessoa que está assistindo esse vídeo e está passando por um problema na sua vida. Fortaleça nesse momento, dê sabedoria para que ela entenda como passar por isso e transforme essa dor em bênção para a vida dela e para a vida das outras pessoas. Fortaleça essa pessoa em meio a essa dificuldade e ajude-a a permanecer firme e assim transformar essa dor em bênção para o mundo. Intercedo por essa pessoa nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo, escreva bem nos comentários e não se esqueça. Semana que vem temos encontro marcado aqui no Resenha. Ah, antes de ir embora, eu tenho uma novidade incrível para vocês. A partir desse semestre, a gente está criando a Comunidade dos Resenheiros. A gente chamou assim. O que é isso, BJ? É uma comunidade onde você vai se inscrever, colocar o seu e-mail e você vai receber semanalmente materiais extras sobre o estudo da semana, vai se conectar com pessoas de outros lugares e vai concorrer a alguns prêmios exclusivos. Para se tornar um resenheiro, você precisa se cadastrar nesse link, escrevendo o seu e-mail aqui dentro desse link e você vai estar apto a receber semanalmente ali as nossas informações, os nossos materiais por e-mail. Cadastre-se agora e seja um resenheiro também. Combinado? Vem aí, se cadastra que eu estou te esperando. E aí E aí E aí